é o bebê que fecha, não, é a Ana que fecha agora, ou a Ana que fecha só que tu botou o carrinho bem nos pés dela 9 e 20 eu não conheço 1, 2, 3, Débora 1, 2, 3, Débora 1, 2, 3, Débora 1, 2, 3, Débora tá, tem que procurar a Bianca, gente eu acho que a Bianca eu acho que a Bianca eu tô me batendo, eu tô salva? não, acho que não tá ela sai primeiro, tá salva daí não, daí não ninguém me achou que menina, né? não, tá, tem que ir não, tá, tem que ir não, tá não, tá